Oi, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que estejam todos hoje bem legal, com saúde, bem esperto, tá bom? E disposto a aprender. Hoje nós iremos aprender um pouco mais, fique ligadinho aí, tá bom? Não saia da nossa aula, preste muita atenção porque você vai gostar da nossa aula de hoje, certo? Vamos falar com o nosso Papai do Céu? Papai do Céu, muito obrigada por este dia, obrigado pela tua criação, obrigado Senhor por todas as árvores que o Senhor criou. Papai do Céu, eu te agradeço, amém! Bem, olha só, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o gênero, como se fôssemos uma árvore, uma árvore bem grande, olha. A árvore bem grande, ela tem suas galhas, quando o vento passa, ela toca para frente, para trás, ela balança as suas árvores, as suas folhas, não é? Então nós vamos fazer dessa forma, tá bom? Vamos nos movimentar, fica em pé na sua casinha, olha, levanta os bracinhos, movimenta para um lado e para o outro, para um lado, para o outro. Como se fôssemos uma árvore, e o vento está batendo nas nossas folhinhas, olha, nossas mãozinhas, são as nossas folhinhas, vamos fazer de ponto, tá bom? Agora na frente, agora atrás, olha a mãozinha balançando, olha, muito bem. Olha, nós vamos cantar aquela musiquinha que diz assim, as árvores balançam, balançam, balançam sem parar. Olha só, as árvores balançam, balançam, balançam sem parar. Muito bem, crianças! Muito bom, brincar de fazer de conta, né? Vamos abrir o nosso livro na página 47, certo? Vocês podem ver, aqui a gente trouxe, nós temos quantas árvores aqui? Ó, uma, duas, temos duas árvores, né? Muito bem! Aqui no livro, vamos fazer a lei de mim aqui do livro, vamos ver o que está acontecendo aqui nessa paisagem. O que nós temos aqui nesta imagem, vamos dar uma olhadinha, vamos observar, e vamos ver bem direitinho tudo o que nós temos aqui. Aqui nós temos várias árvores, não é? Muito bem! Temos duas crianças, ó, as criancinhas estão deitadas, eu acho que elas estão deitando de alguma coisa. O que vocês acham? Temos até um cachorrinho. O que mais nós temos nesta paisagem, neste local aqui? Olha as folhas das árvores. Temos um pássaro, olha aqui, ó, um pássaro. Temos flores. Temos o que mais? Temos outro pássaro, eu acho que é que é um pica-pau. É, o nome de um pássaro, um pica-pau. O que mais nós temos? Ó, temos outro pássaro aqui. E aqui nestas letrinhas, nós temos um poema. O poema de Ruth Rocha. O nome deste poema que está escrito aqui, meus amores, chama-se Árvore do Brasil. Neste poema tem o nome de várias árvores. Tem muitos nomes de árvores que vocês ainda não conhecem, outros que já conhecem, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós já fizemos a leitura daqui desta página. Vimos que temos árvore, temos crianças deitadas, temos cachorro, temos pássaro, temos folhas das árvores, temos flores. O que é que nós vamos fazer? Vamos prestar muita atenção no nosso vídeo e vamos observar atentamente, ó, prestando atenção lá no vídeo e pôs ao vídeo ligado no nome das árvores, tá certo? Preste atenção, vamos lá. Árvores do Brasil, de Ruth Rocha. E pês de todas as cores, jacarandás, seringueiras, freijós e maçarandubas, cajueiro, cuaresmeiras, pau-brasil e carnaúbas, caviunas, goiabeiras, pequi, pausanto, perobas, muitas jabuticabeiras. Acássias, cibipirunas, cedros, cássias, manacás, mulungos e sapucaias, pinheiro do Pará. E além de tanta beleza, e o mais, o jequitibá, nossa terra tem palmeiras, onde canta o sábio á. Prestar atenção no vídeo, viram quantos nomes diferentes as árvores têm? Pois é, cada um tem um nome diferente, não é? Vocês viram isso? Agora, para a nossa atividade de hoje, o que nós vamos fazer? Vamos observar todas as palavrinhas que estão neste poema e o nome das árvores que vocês ouviram e que vocês vão procurar aqui, com a ajuda do papai e da mamãe, o nome das árvores que começam com a letrinha C. Você vai encontrar qual destas palavrinhas, qual destes nomes de árvores começa com a letra C. Você vai procurar, procurar e quando você encontrar a palavrinha que começa com a letra C, você vai perguntar para a pessoa que está do seu lado, que palavrinha é essa? E você vai fazer o quê? Você vai circular a palavrinha que é o nome de uma árvore que começa com a letra C. Está combinado? Então, você vai escrever no seu caderninho o nome da palavra, o nome da árvore que inicia com a letra C. Ou melhor dizer, não vai ser no caderninho, você vai virar o caderninho, o seu livro, e no espaço que tem o seu livro, você vai escrever as palavrinhas, que são o nome das árvores que iniciam com a letra C. Está combinado? Aqui neste espaço, não pode deixar de escrever o seu nome, o seu nome completo. Certo? A nossa atividade que hoje é essa. Façam bem bonito e amanhã eu aguardo vocês. Tchau!